Música Fala galera, vamos de reação hoje a nossa reação ao ver o teaser Isso aí Último teaser Capital America Civil Isso aí pessoal Roda aí Você corta essa parte da esquerda Internet é discada ainda Olha, isso aí já é Já é Opa Toma Nossa Pegada ali Olha ela, mano Ela é demais, mano Na boa Olha isso, cara Na boa, cara Ela é demais Vai ter visão Olha o mascote dele É, é o drone É o drone dele Olha, com um escudo Olha, com um escudo É O que é bom, cara É bom, cara É isso, cara É telecinese, mano Achei que veio mostrar o... É Cara, essa ação vai ser em todos os três É Algumas vezes eu... O que é? O que é? O que é? Eu cantando Você nem dorme a aranha Na boa, mano Rapaz, agora é pra você ver como que o... Como que as equipes estão poderosas, cara Não dá pra você dizer assim Esse vai ganhar, esse... Conforme... Não, na boa Está muito equilibrado, né É Por mais que... Nossa Ela Na boa Ela fez com o capitão ali, cara Aquilo lá não foi uma simples levitação O peso do capitão, cara E ela jogou Ela jogou ele rápido, cara Sim, mano Na boa, mano É isso aí, rapaz Essa foi a nossa reação quanto ao teaser É Guerra Civil Esse filme promedio demais, pessoal Agora, dando ansiosos, final desse mês Isso aí Capitão América Eu já tô com o meu ingresso Eu já tô com o meu ingresso, mano Eu tô sempre com o Capitão América Tio Iron Man Tio Iron Man Tio Iron Man Tio Iron Man Valeu, galera Valeu Abraço